Você passou por uma coisa incrível, cara. É assim a vida. Você passou por uma oportunidade incrível, que é perder muito, é perder quase tudo e você olhar e falar, o que me sobrou? Todo mundo, meus amigos, um monte de gente legal pra caralho. Isso é uma oportunidade foda, velho. Olha o que ele contou aqui no começo do programa, o tanto de gente rica que perde e perde tudo e se mata. Você não, você perdeu tudo, mas não, ficou a base, que era família, amigos, esses caras não saíram de perto de você não, ou saiu. Ninguém. Eu não vi ninguém arredar o pé, viado. Os que tiraram o programa e isso aqui não eram amigos. Agora, os que ficaram, que bateram o pé, que apanharam junto, olha o tamanho da felicidade que você tem, mano. Tem gente que vai viver 100 anos e não vai ver isso, cara. Não vai poder passar pela oportunidade da perda, mano. A perda, o sofrimento é uma escola fodida, Igor, tá ligado? Porque só na ganância, no luxo e na soberba, a gente não aprende nada, cara. No grande banquete, você perde o sabor da comida nos primeiros 10 minutos, cara.